Música Vocês estão numa luta em que não somente vocês querem alcançar alguns objetivos que estão na pauta de vocês, mas vocês estão também, de certa maneira, ensinando à sociedade como se deve viver, em solidariedade. Eu sou Dom Orlando Dotti, Bispo Emérito da Diocese de Vacaria. Nós estamos, neste momento, na Capela de São Jorge, muito próximo à barragem que aqui foi construída, da Baeza. E nós estamos no acampamento de um grupo de pessoas que lutam pela conquista de direitos. E estamos também, neste momento, fazendo um trabalho de apoio a esse pessoal que está acampado. 20 anos de luta já é uma história, talvez não escrita ainda, mas é uma história que aconteceu na realidade do dia a dia. Nós que nos sentimos muito ligados ao MAP, que sentimos a estreita relação do nosso trabalho com o MAP, nesta hora nós nos sentimos solidários e queremos apresentar ao MAP os nossos cumprimentos. MAP. MIP. MAP. 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 Legenda Adriana Zanotto